Nesse pequeno vídeo, você vai aprender sobre o verdadeiro sentido do batismo pelo Espírito Santo. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Gálatas, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, nos ensina um pouco sobre isso. Está escrito assim, Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longaminidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu não sei o que te falaram sobre o batismo no Espírito Santo, Mas o batismo no Espírito Santo não é falar aquelas línguas onde você não entende nada. O batismo no Espírito Santo não é você ficar rodando igual um peão. Você não é um peão, você é uma pessoa. No batismo nas águas, representa a sua morte e a ressurreição para a nova vida. O batismo no Espírito Santo é concretizado quando na sua vida você demonstra esses frutos. Lembra que Jesus falou assim, Pelos seus frutos os conhecereis? Lembra disso? Então como é que eu sei se alguém é de Deus ou não? Como é que eu sei se alguém está batizado no Espírito Santo ou não? Através dos frutos que ela demonstra. E em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, É demonstrado, na verdade, a característica daquele que é batizado no Espírito Santo. E você sabia que o batismo do Espírito Santo é todos os dias? Que nós precisamos do batismo do Espírito Santo, né? Todos os dias. Para que todos os dias ele faça de nós uma pessoa mais amorosa, Uma pessoa mais alegre, seja uma pessoa de paz, um pacificador, Que leve paz por outras pessoas também. E seja uma pessoa paciente, uma pessoa bondosa, Uma pessoa fiel a Deus e às pessoas. Que seja uma pessoa mansa, né? Que domina o próprio, tenha domínio próprio. O Espírito Santo nos domina. Ele que nos dá o domínio próprio, né? E contra essas coisas não há lei. Então, pessoal, quem é batizado no Espírito Santo, Não fica pulando, não fica comendo capim, Não fica rodando que nem pião, Não fica falando aquelas coisas que você não entende nada. Quem é batizado no Espírito Santo, Tem esses frutos aqui. Você quer saber se alguém é batizado no Espírito Santo? Pega a sua Bíblia, Abra na carta aos Gálatas, No capítulo 5, versículos 22 e 23, Que o Espírito Santo vai lhe demonstrar ali As características de alguém Que verdadeiramente é batizado no Espírito Santo. Então, gente, basicamente é só isso. Entende? Então, o que acontece? O verdadeiro batismo no Espírito Santo É demonstrar, É como demonstrar para os outros Em forma de testemunho, Em forma da sua vida, né? Os frutos do Espírito Santo. Você lembra daquela outra passagem que diz assim, Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, Se o Espírito Santo está em nós, Nós vamos demonstrar isso para as pessoas. Você lembra que Deus é amor? Lembra? O versículo fala que Deus é amor? Então, Se Deus é amor e Ele está em mim, Eu serei uma pessoa? Adivinha? Amorosa. Então, eu amarei o próximo sem problemas. Entende, gente? Então, se você quer saber Se alguém realmente é o Espírito Santo, Pega a sua Bíblia, Abra na carta aos Gálatas, 5, verso 22 e 23, Que vai estar lá, né? A pericope, A pericope não. Os versículos que demonstram As características de alguém Que tem o Espírito Santo. Está bem, pessoal? Basicamente, gente, É só isso. Ok? Então, Busque a Deus Que você receberá o batismo do Espírito Santo E que aí você vai demonstrar esses frutos Para as pessoas. Deus abençoe você E que você todos os dias Seja batizado no Espírito Santo Para que você seja uma pessoa amorosa, Mansa, Fiel, Seja um pacificador E que Deus te use Onde quer que você esteja. Amém? Busque todos os dias a Deus Para que você seja renovado E transformado Pelo seu poder e seu amor. Eu vou ficando por aqui. Vou te esperar no nosso próximo vídeo. E até lá.